O meu Deus, meu Pai Eu quero viver, eu quero cantar O meu Deus, meu Pai Nasceu demais, eu tenho para implorar Cansei de sofrer, cansei de chorar Eu quero viver, eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Cansei de sofrer, cansei de chorar Eu quero viver, eu quero cantar O meu Deus, meu Pai Nasceu demais, eu tenho para implorar Cansei de sofrer, cansei de chorar Eu quero viver, eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar